Oi e aí rapaziada beleza aqui quem fala Xandão você está afim de estar jogando Euro Truck no seu celular então meu mano seja bem-vindo hoje eu tô trazendo para você que um aplicativo muito top tá vendo aqui embaixo que os nomes tudo certinho né ali tem eu que é teu perfil tudo aplicativo mas o nós vamos clicar nos jogos né clique em jogo é só digitar ali ó é truque né assim que você tá digitando ali truque ele já vai aparecer lá em cima lá de lá o nome dele lá em cima escrito jogar meu mano você clica lá na ontem escrito jogar clica lá tá vendo aqui tem jogar individual e jogar com amigo se clicar em amigos vai entrar junto com amigos pode estar jogando nessa aula tudo e tal mas vamos jogar solo aqui você clica em jogar ele vai pedir aqui ó alinhando alinhado com sucesso deseja entrar no jogo vamos entrar você clica ali do lado em entrar clicou entrar automaticamente ele já tá carregando para o jogo falei já tá carregando tudo bonitinho tudo certinho já mesma coisa que vai lá no PC eu peço quatro peças cinco e tal né então aqui você vai estar jogando é um jogo de computador no seu celular pode ser um celular tijolão do jeito que eu sempre ver aí meu mano é importante você ter na internet boa para estar jogando esse jogo aqui você precisa ter apenas uma internet boa não precisa ter memória RAM nada essas coisas aí tá entendeu importante que você tendo uma memória é perdão importante você tendo uma internet boa assim que você tiver internet boa ele vai estar dentro no jogo você tá vendo aqui tem os controle virtual tudo aqui com os botãozinho tudo certinho do game tem um monte de configuração sim você quer tudo para o teclado do PC né mas para quem já é treinado já tá jogando já no PC sabe tudo que significa eu não entendo nada disso aqui porque eu nunca joguei esse jogo aqui nem computador nada né daí para mim isso aqui é tudo novo olha aqui tá vendo aqui embaixo que o botãozinho do mouse e tudo eu já joguei já um pouco atrás antes de eu gravar né claro eu entrei aqui para dar uma olhada tudo e tal então você aqui tem tudo você aciona antes o central você vai acionar se você tem um gamepad você vai acionar o gamepad né configurar para ele jogar eu também me pede aqui mas o requisito hoje é entrar com os botões assim mostrando para vocês é que realmente pode jogar no celular olha aí já tá carregando já entrando para o jogo esse aqui foi para onde que eu parei com o meu caminhão ele salvo o game você entra de novo é aonde você parou com o teu teu jogo entendeu olha aí vocês estão vendo que não tem nada feito aqui é apenas abaixar esse aplicativo que eu tô passando aí para vocês aí do jeito que abaixou entra nele e tem as que do liso requisitos que você tem que tá assistindo é propagando para tá ganhando moedinha mas se você tem um um dinheirinho aí meu mano você vai lá e compra do moedinha com teu dinheiro e pode jogar o jogo de graça entendeu de graça não você vai pagar mais mexerinha mas se você não tem condições aí não tem nada no banco ou um cartão o que seja né você pega acesse a propaganda que são 30 segundinho 5 e você vai ganhar as moedinhas cada vídeo você ganha cinco moedas depende se ganha 10 e assim vai indo é sem moeda você joga é uma hora que dentro deste game deu funcionar alguém me pede que para vocês ver que realmente funciona o gamepad e ver assim que eu acionar ele vai pedir para apertar letra F eu não vou apertar aqui agora porque pode ser que ele dá um pouquinho na minha gravação né mas então é o vídeo do gamepad funciona tudo certinho você pode tá jogando de boa aqui online do teu amigo de Buenas pode estar conversando com ele tudo aqui dentro do game também e é isso aí rapaziada se você quer o aplicativo tá aí ó no primeiro comentário fixado se inscreve lá eu vou tá liberando para vocês lá o link para você está baixando tá bom e também tem um vídeo junto lá é eu explicando como que você tem que fazer para tá ganhando as moedinhas tudo certinho tá aí tutorial bonitinho aí no primeiro comentário fixado tá o link do aplicativo e o link do vídeo explicando como é que você tem que tá fazendo para tá ganhando as moedas tá bom e não vai pensando que é difícil não meu mano você deve tá pensando aí nossa você deve ser difícil demais fazer umas 50 tipos de coisa cola passa e tudo e tal não só baixa o aplicativo que eu mostrei no começo do vídeo você entra nele faz tudo que eu fiz ali e procura o nome do jogo e entra e joga acha não mas eu posso estar jogando outro tipo de game sim pode jogar qualquer tipo de jogo aqui entendeu tudo que seja jogo de PC você digita o nome lá basta você ter a tua moedinha lá para você tá jogando de boa tá bom aqui é um jogo na nuvem um jogo na nuvem ele fica lá na internet lá entendeu lá você tá no alto lá todo mundo pode acessar você pode ajudar no jogo aí de 50 gigabytes ou tem mais você vai entrar e vai jogar de boa se for um jogo online melhor ainda né só entrar lá ou jogar online com rapaziada com todo mundo que paga um jogo caro você vai jogar com ele de graça ali o mapa aqui para vocês vocês também você vai estar jogando de boa no seu celular não vai esquentar nada apenas tem que ter uma internet muito boa a mim que não é tão boa meu FPS ali tá 160 180 165 dá para jogar de boas e a minha internet fraquinha só é 10 mega e tá rodando de boa eu sou você tem uma internet top zero aí ó fica sossegado que vai estar rodando de boa aí no seu celular tá bom não importa se é um celular dois de RAM ele vai entrar igual e você vai estar conseguindo jogar sossegadamente entendeu se você não tem o controle gamepad o jogo disponibiliza todos os botão aqui na tela para você isso aqui que eu cliquei agora do aplicativo vocês estão vendo aqui do lado direito e esquerdo esse dali é o aplicativo quando ele tiver acabando as moedinhas ele vai dar mais ou menos um aviso para você ir com nove minutos ele já mostra você tem apenas nove minutos para estar jogando esse game assim que terminou os nove minutinhos ali ele automaticamente sai fora do jogo entendeu aí dá tempo pelo menos você despedir teu amigo falar tô sendo de jogo tudo e tal é isso aí o aplicativo é nota 10 disponibiliza muitas opções aí para nós tá brincando de boas né e economiza muito dinheiro né economiza bastante depende você quer fazer um teste de drive aí para você tá querendo jogar alguém você vai pegar vai fazer isso daqui que eu fiz para o seu tutorial bonitinho e vai jogar e daí vai falar não jogo é muito bom então eu vou tá baixando lá vou comprar ele e vou jogar lá no meu pc é você ver se vale a pena ou não entendeu meu mano então eu acho que mereço o seu like zão né deixa o like zão aí ó compartilha nos grupos aí do WhatsApp aí que é simples muito simples beleza olha ó vocês estão vendo aí ó as moedas de ouro o restante são insuficiente para recarregar entendeu eu não tenho mais moedas o jogo já sugou tudo mas tem ali a nove minutinhos 28 27 segundos para nós está jogando e brincando ainda aqui dentro enquanto isso você pode se divertir que não falei pode despedir teu amigo aqui online que tá aqui dentro do game eu não tô sabendo mexer em nada aqui é tudo diferente o negócio aqui rapaziada você clica para lá e vai para um lado você clica no outro vai para o outro mas para você que tem costume de estar brincando aí no seu celular com certeza você vai pegar o jeito rapidinho então rapaziada vou deixar o finalzinho aqui mostrar para vocês que é fora da câmera né bonitinho já desengatei já o nosso cavalo nem sem querer que também não consigo andar com isso aqui senão vai fazer a gameplay bonita né e não consegui não rapaz a gente clica de um lado vai muito veloz clica do outro vai mais velozes ainda que acelera né muito rápido velho olha só topzera hein doidão então rapaziada muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês é bem comigo aí no finalzinho da game play vou tá mostrando aqui desse jeito tá bom então é isso aí rapaziada tudo bom E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto